Caípe Ferraixada O PT Rio Fora esse levantar Rafael de Souza O PT Rio 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 Espresso o nariz Espresso o nariz O PT Rio O PT Rio Final de 16 anos masculino Médio Andoem Vinicius As 2 compas O PT Rio Juventude 17 anos masculino Azul super pesado Luiz Fernão Do Braz Alpitim Edgar Santana, em empate. Júlio 137 anos, masculino azul pesadíssimo. Luiz Otávio, academiado. Marcelo Alberto, em empate. Área de concentração. Abenção. Última chamada pela festa, Caíto Peirão de Chaga. Caíto Peirão de Chaga. Última chamada pela festa, Caíto Peirão de Chaga. A galera vai perder. Segundo o que em primeiro momento, a gente diz isso apresentar, Estatal Rio 2012, Segundo a galera da casa, A gente acha que é o presidente, Agradecimentos a todos os caras, O que é o presidente do Rio de Janeiro, A gente acha que é o presidente do Rio de Janeiro, Nauç, O Tiago Espor, Verati oraz ihm Explodi, Prava, Prevismisoft、 Correto do Estado, SupeG, Ministro, em Secretaria dell'Orte, Esporte, Lacer, Atento, o RPB, Clube, Mundial e PI وہam. Não, não, não. A gente vai chegar a toda a nossa. O que é isso? Juvenil Sassetti, no assunto pesado, Samuel Souza Neto, equipe azul, Giovanni Modo, cheque mate. Levanta a cabeça, bicho, chora de cabeça levantada.